O baladão não bate, cara. Ele firma o corpo para as criancinhas desse tamanho que bate na perna desse. Vai encarcar sobre ele, vai ficar na parte. Ele vai ficar mais forte que eu. É lateral esquerda. Não, é ponta esquerda. Gol, gol! Foi gol? Não, não, não foi fora. O goleiro tirou. Porque a bola foi entrando devagarzinho, achei que tinha sido um gol. Qual o gol agora? Mas tá por fora. Gol do nove. Gol do nove. Gol do nove. Então olha só. Gol do nove. Gol do nove. Gol do nove. É o gol de cabeça. Gol! Pra trás, chuta! Gol! Gol! Quem fez? Quem fez? Eu falei que era o cima dela. Não deixam nada. É o que eu falei. Falou nada? É o nove, rapaz. É demorou. Chutei pra caramba. É, demorou chutar ainda. É meu custeio aí. Vai falar que tu tá. A galera continua assim. Eu quero assistir o meu incubador, mano. É... Eu quero assistir! Eu tô aqui. �